O sobrinho-neto de Antônio Carimão, o cantor e compositor caxiense, Chico Beleza. Chico Beleza, artista maranhense, cantor e compositor, gosta de música de qualidade, MPB e MPM. É bacharel em direito, nasceu em 2 de março em Fortaleza, tem muitos CDs gravados com um grandioso repertório. E hoje se encontra aqui para receber a homenagem atribuída ao seu tio-avô, Antônio Carimão. Senhoras e senhores, mais uma grande salva de palmas a este momento sublime aqui do nosso desfile. E neste instante anunciamos a secretária municipal de Educação, Ciências e Tecnologia, professora-mestra Ana Célia Damasceno, que fará a entrega de um buquê de flores ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil, em demonstração, em retribuição a todo o apoio ao resgate desta grande história da nossa cidade, que é a banda Euterpe Carimã. É sua, é da Prefeitura Municipal de Caxias, leve a banda aonde ela melhor lhe convier. Ela será convidada por mais, já foi convidada pelo primeiro município. Logo, logo em outubro se apresentará no primeiro município já convidada. Parabéns e muito obrigada.